Olá a todos, bem-vindos. Estou hoje aqui para mostrar uma edição especial aqui de um item. Um alheio que eu vou tirar agora da caixa. DART VADER Minha alheira de DART VADER em loiça Aqui está onde se põe as moedas aqui em cima e aqui em baixo para tirar as moedas como podem ver isto é loiça todo pintado preto excelente acabamento tem uma pintura muito brilhante vejam bem este brilho tem um quadro vejam em relação à minha mão o tamanho dele Minha alheira de coleção DART VADER em loiça Pintado com tinta brilhante E aí está Obrigado por assistirem Digam aí de vossa justiça nos comentários Assinem o canal Deem like Digam se gostaram E eu posso lhe dizer aí nos comentários onde é que comprei Obrigado por assistirem e até já